Hoje é o dia nacional do macarrão e é claro que a gente vai ter receita ao vivo porque hoje também tem o Você Feliz na Cozinha. Eu já estou sabendo que o Paulo está aí, né? Eu estou sentindo o cheiro aqui já subindo no estúdio. Com o que você está aí, Paulo? É isso aí, Luísa. Hoje também é dia de comida. Hoje é dia do nosso quadro Você Feliz na Cozinha. E aqui ao meu lado está o Vitor, do Parmegianos, e o Ricardo também. E hoje a gente vai aprender a fazer aquele famoso prato, que é o filé à parmegiana, não é isso? Isso. A gente vai mostrar aqui um pouquinho de como se faz o filé à parmegiana e pode ter certeza que é o melhor da cidade. Vocês vão ver. É isso aí, gente. Daqui a pouquinho a gente vai dar continuidade aqui no nosso quadro Você Feliz na Cozinha. Então fica ligadinho que você vai aprender aquele prato maravilhoso que todo mundo gosta, que é o filé à parmegiana. Estamos de volta com Você Feliz. E o nosso quadro Você Feliz na Cozinha está super especial, viu? Porque hoje é o dia nacional do macarrão. E a Luísa já está lá com o nosso convidado Vitor e o Ricardo para falar aí sobre esse prato que é um sucesso no Brasil e no mundo. É, eu troquei com você, né? Que eu não sou boba nem nada. Na hora de começar a fazer a receita, eu pulo para cá. Tudo bom, meninos? Sejam bem-vindos mais uma vez, né? Agora aqui comigo. Vamos falar para o pessoal que está em casa. Quem não sabe ainda fazer o filé à parmegiana, ainda como eu, vamos ensinar mais ou menos como é que faz o passo a passo, o que vai precisar dos ingredientes. Isso, a gente utiliza aqui o tomate normal, a cebola, é o manjericão, que é fundamental, pimenta do reino e a canela. Aqui o manjericão, né? Oi, cadê, cadê? Aqui. Tá. Pimenta do reino. Pimenta do reino, pimenta de cheiro, sal, canela e a cebola. Qual a pimenta do cheiro? Essa daqui. Essa daqui. Isso. Tá. Sal e cebola. Isso. E os queijos? Aí queijo mussarela e queijo parnoisão. Tá bom. Então, o macarrão, né? É, o macarrão a gente gosta, assim, prefere a massa da linguine, né? E a gente costuma fazer os pratos. Então, é uma massa específica. É uma massa específica, mas não importa que seja com espaguete. A gente utiliza a massa linguine. Linguine é essa mais grossinha? É, essa mais grossinha. E é um pouco mais fina que o fettuccine. Ah, entendi. Ah, eu olhei aqui. Eu aprendendo a diferença fettuccine, linguine, né? Espaguete. E ali é o... E ali é o filé parmegiano, que a gente já foi... O filé mignon, que a gente já foi adiantando aqui pra poder... Porque, tem a ver, tem que ser rápido, né? Tem que ser mais rápido. Então, a gente já vem tudo pré-pronto, mais ou menos. Ali, como é que você empana? Como é que faz esse processo? Geralmente, a gente empana com faim de trigo, leite e faim de rosca. Tá. Passa lá e coloca no óleo. Pra fritar. Bacana. Então, é fácil, né? Pro pessoal que tá em casa, não é um bicho de sete cabeças. E o molho, você pode utilizar o molho de tomate caseiro ou tomate pelado. E aí, você coloca numa panela e coloca esses recipientes picadinhos dentro dessa panela, até que ele tenha uma fervura, uns 30, 40 minutos. E aí, você já tá o molho pronto, né? O molho tradicional parmegiano. Eles estão aqui, os molhos? Ok. A gente pode mostrar? Já sim. Olha! Então, esse aqui já é o molho parmegiano. Esse já tá pronto, né? Isso. E aí, o molho branco. E a gente tem a opção do molho alfredo, né? Que é um molho branco à base de parmesão, do queijo parmesão. Ah, tá. Entendi. Então, a pessoa vai lá no parmegiano e escolhe o molho que ela quer. Ou de tomate, ou branco. Ou de tomate. Isso. Que é o molho alfredo, isso. Que é a base do queijo parmesão. Tá. Então, vamos montar esse prato, né? Vamos montar o filhah parmegiano. Explica só novamente como é que faz o molho, pra quem tá em casa. É como ele cozinha o tomate. Cozinha o tomate. Quantos? Assim, depende do tanto que você for fazer. Não tem um pouquinho de um quilo. Só pra uma família de 20 pessoas, né? Pode ter um quilo. A gente cozinha ele, pintura, cozinhe novo e bota ingredientes pra cozinhar. Aí coloca a cebola, vai a pimenta, vai a manjericão, né? E aí você, depois que dá a fervura, já tá meio que no ponto. Aí você vai amassar, cozinhar a massa. Posso montar? É a massa que você faz, viu? É o mais fácil. É a única coisa que você faz daqui, é essa massa. O mignon, antes de ir planar, abaixo temperar ele com pimenta do reino branco e sal. Ah, legal isso. Tempero, gente. Tempero é tudo, né? O mignon, abaixo de pimenta do reino e sal. A gente usa pimenta do reino branco. Legal. Então, pode começar. A gente vai montar aqui, ao vivo, pra vocês, o filé parmegiana, que você vai no restaurante parmegiano, né? Vocês comem, se deliciam e às vezes ficam, como é que faz? Quero fazer pra minha família, né, Vitor? Como é que é lá o restaurante? O que é que vocês servem, além desse... Lá no restaurante a gente tem o parmegiano, vai de frango a camarão. Então a gente tem parmegiano de cordeiro, aí tem um molho de cordeiro também, um molho especial. O parmegiano de frango, de camarão. E agora a gente tá com o divino ceridão, que é de carne de sol, né? O parmegiano de carne de sol, que tem feito também um sucesso. Aí ele colocou a massa, né? A massa, o molho. O molho em cima. O molho bem generoso, vocês... É. É verdade. O molho bem generoso. O peão. Tá. Quantas calorias? Ai, meu Deus. Umas duas mil? Eu não sei pensar. Ninguém pensa, né? A gente não precisa ser feliz, não precisa ser feliz. O peão de tarela, em cima. Tá. Bem generoso também. É, queijo também é uma coisa, né? Maravilhosa. O que seria de nós sem queijo? Pronto. Aí após o queijo a gente pode colocar pra gratinar. Pode ser no micro-ondas, pode ser no forno, né? Ah, então depois do queijo vai gratinar. Isso. Mas com o molho em cima ou sem o molho? Com o molho. Tá, então vamos fazer. A gente tem o micro-ondas aqui, né? A gente pode fazer ao vivo. Por favor. Vai botar outro molho? A gente precisa só pra dar um toque no... Hummm. Ah, um pouquinho só pra dar um toque. Um toque. Legal. Pra gratinar é no pode? Pode colocar. É no micro-ondas mesmo? No micro-ondas. Pode ser. A gente tem o micro-ondas aqui. Quantos segundos? Um minuto mesmo. Um minuto? Se você tiver uma gratinadora em casa ou um forno, que gratine pode ser mais... Ah, existe então um forno pra gratinar. Isso, isso. Que é o que a gente utiliza. Mas aí pode também utilizar em casa. Mas pode utilizar o micro-ondas. É tipo eu, né? Tem que ser prático. Vamos no micro-ondas. Mas o micro-ondas não vai fazer nenhuma diferença no sabor, né? Não, não. Não, não. Não dá pra ser. Entendi. Muito legal. Olha, a gente conta gratinando. Quanto tempo pra gratinar? Um minutinho. Um minuto rápido. Dá o seu contato aí do restaurante. Ah, o restaurante fica ali na Provenção de Moraes, entre a Nascimento de Castro e Muitas Barros. Funciona das 11h às 23h, todos os dias. Domingo a domingo. A rede social é o Instagram, é arroba parmegianos, com dois Ns. Pode seguir. A gente tem todo o prazer em atender você. A entrega também, o delivery funciona das 11h às 23h. Então vai lá nos conhecer, eu dou um toque. Manda um WhatsApp também, 99915 7799. E a gente tá dispulsando. Eu aqui, ó. Aquela contada em segundos. Tá contando aqui o que é que ele fica pronto. 4, 3, 2, 1. Vamos lá provar, meu filho. Vamos pra melhor parte, que é provar. Que delícia. Ó como é que fica quando sai do micro-ondas. Vou dar um pouquinho de salsa, vou dar um toque. Lindo, né? Tem um pouquinho de parmesão. Tá. Tá feito de milho. Ó a produção aqui mandando eu guardar pra Paulo. Quem guardar pra Paulo, menino? Isso aqui ia ficar lindo, não guardar pra Paulo. Tô brincando, gente. Ele sabe, eu faço isso. Ó ele, obrigada, produção. Vamos cortar. Eu vou cortar então, vou provar. Não se preocupe não, viu, Paulo? Porque eu tô de dieta. Sua sorte é porque eu tô de dieta. Se eu não tivesse, viu? Você sabe como é que eu tô. O processo é difícil. Meu Deus. Provando ao vivo. Filé parmegiana. Hoje é o dia do macarrão, né? É. Dá pra botar um molho pesto aqui, se a pessoa quiser, se tiver preferência, ou não combina? Combina. Com azeite também. Vamos lá. E essa música? A música é pra combinar com a minha boca suja. Gente, tem um guardanapo. Tem aqui. Muito bom. Parabéns, viu? Aquele gostinho realmente delicioso. Parabéns, viu, meninos? Muito sucesso. Obrigado. Pra vocês, apresentador toda suja aqui ao vivo. Mas é isso mesmo, programar ao vivo é assim. Obrigada, sucesso. Até uma próxima vez aqui, viu? Tá bom, obrigado. Traga um outro espaço pra gente. Paulo, tá aqui o seu, ó. Só isso, viu? Pra você não reclamar aqui. Pra todo mundo, tá mais. Com você, Paulo, aí. É isso aí. Muito obrigado. Eu vim pra guardar meu prato. Obrigado, produção. Essa receita, com certeza, é o maior sucesso no Brasil. E todo mundo gosta, né? E todo mundo gosta, né?